E aí, meu irmão Baruguete, aí vou começar a fortalecer, um abraço pra geral, vira Canaã, tá certo? E daqui o Hélito, tá certo? O nosso apresentante aqui, ó. Aí, Beira Serra, cadê Beira Serra aí, ó? Cadê Beira Serra? Olha só, é isso aí Baruguete. É isso aí, eu queria agradecer mais uma vez a gente tá aqui na ZZ, apresentando o nosso trabalho. E eu queria começar, mais ou menos assim, mandando um alô especial pra Célia, Um alô geral pra da Beira Serra também, Vila Canaã, Santa Cruz da Serra, Isaac, Bicudo, geral da Beira Serra aí. É isso aí, irmãozinho, vamos lá então. Eu vou começar mais ou menos assim, eu quero só ver a Beira Serra responder. O AZZ está arrebentando, o AZZ manda geral. Mais uma vez, o AZZ está arrebentando, o AZZ manda geral. Vamos lá, Beira Serra, quero ver vocês agora. Beira Serra, sempre será eterna. Beira Serra, faz parte da família ZZ. Tripa, esculaste, irmão. O AZZ está arrebentando, o AZZ está arrebentando, o AZZ manda geral. O AZZ está arrebentando, o AZZ manda geral. Eu curto um baile, na responsa, junto com minha gata. Junto com o bonde da Beira Serra, que curte um baile na moral. Toda sexta-feira tem fã de fila, festival responsa, pra gente zoar. Mas eu não me esqueço daqueles banqueiros, que buscam alegria, além da razão. Venha pra curtir, e se divertir, no baile funk. Muita alegria no baile da ZZ. Venha sem medo, que é puro lazer. O baile funk está arrebentando, o baile funk manda geral. O baile funk está arrebentando, o baile funk manda geral. Se você é sangue bom, ou venha se ajuntar com o bonde dos amigos. É Beira Serra, Mané! Na Beira Serra, curtição, resposta. Tem que conferir pra ver o roteiro dos bailes. Eu vou dizer... Vem, vem inocente, cavo nesse, chaparral e o neo-imperador. Grêmio de rei Alengo, nacional Guadalupe. Fã de Pilar e o rei nascer. Tem muitos amigos, de várias galerais, que curte o baile com emoção. Já, de Gramacho, Jardim Olímpico, Santa Cruz da Serra e o bonde do Pilar. Vila Militar, Vila Cana, Vigário Geral está no meu coração. O baile funk está arrebentando, o baile funk manda geral. O baile funk está arrebentando, o baile funk manda geral. O baile funk está arrebentando, o baile funk manda geral. O baile funk está arrebentando, o baile funk manda geral. O baile funk está arrebentando, o baile funk manda geral.